O clima de instabilidade nas autarquias da Praia e de São Vicente continua a reinar e os conflitos continuam a ser debatidos na praça pública. Os variadores municipais da Praia pediram apoio do Presidente da República no sentido de exercer a sua magistratura de influência para retoma do normal funcionamento da autarquia, enquanto aguardam a decisão do Tribunal sobre as queixas apresentadas contra o Presidente da Câmara Municipal da Praia. A conversa com o Presidente da República foi basicamente aquilo que nós temos estado a falar na comunicação social e em todos os meios sobre as ilegalidades da Câmara Municipal. E o que esperamos desta conversa é que o Presidente possa aconselhar, digamos assim, ao Presidente da Câmara da Praia a mudar de postura, a cumprir aquilo que a lei determina, a cumprir os estatutos, para que as reuniões da Câmara Municipal possam funcionar de forma tranquila. As ilegalidades já foram pronunciadas a todos os níveis e até no Tribunal existem três processos que aguardamos as decisões. Que se decidam os processos pendentes de forma a clarificar aquilo que eventualmente esteja a causar algum mau-estar e algum conflito nas reuniões da Câmara. O chefe de Estado diz que o apelo à pacificação é permanente, assim como a elevação e a não pessoalização do debate político, com vista a garantir a estabilidade no poder autárquico, tanto na cidade da Praia como em São Vicente. O respeito mútuo. É importante esses ingredientes para defendermos as instituições. As instituições são pilares importantes do Estado de Direito Democrático e é fundamental defender as instituições. Um outro apelo é no sentido dos conflitos políticos serem resolvidos no espaço próprio e não termos a tentação de estar a judicializar questões que poderiam ser resolvidas politicamente. É claro que os conflitos, particularmente na Praia, mas também em São Vicente, já atingiram quase que um ponto de irreversibilidade. E o que eu peço a todos os atores é que se mantenham com serenidade, com elevação. Espero que os tribunais decidam o mais rapidamente quando possível para podermos defender aí sim os interesses dos praenses e os interesses dos São Vicente. Resta agora aguardar o resultado das inspeções feitas na cidade da Praia e também o desfecho dos processos nos tribunais para que, de acordo com as decisões judiciais, medidas sejam tomadas para resolução dos conflitos nas duas autarquias.